E daqui a pouco vem a farofa do pinhão, que é um acompanhamento ideal. Barbaridade, você também é do sul, né? Sou do sul, sou paulistano. Sou paulistano, sou paulistano. Sou cara de gaúl. Sou paulistano, viu? E sexta-feira vamos falar de coisa boa, né, Daniel? Esse programa maravilhoso. Olha, hoje eu tô aqui pra apresentar linhas de chocolate de cacau em pó solúvel, tá? Temos o 32%, 50% que vai acentuar ainda mais o sabor das suas receitas. E aí nós temos também o nosso cacau alcalino, Daniel. E aí você pode deixar. O que é o cacau alcalino? Aquele que não é tão quente, o cacau em si. Mas redondo. Ele tá prontinho pra você usar. E olha aqui nossas sugestões. Bolos, coberturas, brigadeiros. E agora nesse inverno, né, Daniel? Dá pra lá vontade. Olha um chocolate quente aqui. Olha só. Maravilhoso. Isso da Mal Valério. E aí você sabe, né? Você encontra os produtos da Mal Valério nos grandes atacadistas. Logas já de ativos pra festa. E aí, liga pra gente lá, Daniel. Gente, Mal Valério sempre trazendo pra você o que tem de melhor. Que isso. E esses chocolates, você que faz e vende, precisa, experimenta trabalhar com eles. É uma marca que tá no mercado há muitos anos. Eles exportam pro mundo inteiro. E eles estão com tudo. E fazendo aí a qualidade ser realmente o tema da empresa e dos funcionários. Então, experimenta 0800-19-5155. Um produto profissional pra você usar na sua cozinha, do dia a dia ou no seu estabelecimento. Isso mesmo, Daniel. Um abraço. Um bom final de semana pra você. Um abração pros funcionários e a diretoria. Obrigado. Um ótimo no final de semana. Igualmente. Miriam. Voltamos. E essa farofa barbaritada aqui que tem aí opinião? Vamos fazer. Você que gosta.